Uma estreia ainda brilha em nosso olhar Nosso beijo ainda quer se encontrar Esse amor de corpo, alma e coração Passa uns anos e eu te amo cada vez mais O desejo que incendeia o coração Quando tocam em seu corpo minhas mãos Um encanto que o tempo não desfaz Passa uns anos e eu te amo cada vez mais Quem sabe canta junto Meu amor E aí? Enquanto o sol brilhar eu nunca vou dizer Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os beijos seus Nosso amor Já sempre vai durar eu sei Está escrito assim Por que Deus nos colocou num só caminho E aí? Já sabia que seria amor Sem fim Que seria amor 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 Quando penso em você Eu me lembro do que já me fez Eu menti Eu menti pra você Quando disse que tinha outro alguém Eu falei Foi da boca pra fora Eu não tenho ninguém A verdade é A verdade é que ainda me sinto assim A verdade é que ainda me sinto assim como você O amor que jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer E aí? Tô morrendo de mim Quanto as horas pra te ver E desse amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Eu menti Essa música Não poderia faltar no nosso DVD A música que representa A toda nação brasileira E a quem diga Ao mundo inteiro Chão de giz Eu desço dessa solidão Espalho coisas Sobre o chão de giz A meros devaneios tolos Ao me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folha A meio que Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou me sujar Nem vou me sujar Gastando assim o meu batom Essa música é linda E com certeza Vai ficar na memória De todos vocês Agora pego o caminhão Na lona Na lona voa No caute outra vez Pra sempre Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar No seu calcanhar No seu batom Quanto ao pano dos confete Já passou o meu carnaval Já passou o meu carnaval Isso explica Porque o sexy É assunto popular No mar Tô indo embora No mar Tô indo embora No mar Tô indo embora No mar Quem gostou faz barulho Lindo demais Cê tá doido, bicho